Planeta Júpiter visão espírita. De todos os planetas, o mais adiantado sob todos os aspectos é Júpiter. É o reino exclusivo do bem e da justiça, porquanto só tem espíritos bons. Pode fazer-se uma ideia do estado feliz de seus habitantes pelo quadro que demos de um mundo habitado apenas por espíritos da segunda ordem. A superioridade de Júpiter não está somente no estado moral de seus habitantes, está também na sua constituição física. Eis a descrição que nos foi dada desse mundo privilegiado, onde encontramos a maior parte dos homens de bem que honraram nossa terra por suas virtudes e talentos. A conformação do corpo é mais ou menos a mesma daqui, porém é menos material, menos denso e de uma maior leveza específica. Enquanto rastejamos penosamente na terra, o habitante de Júpiter transporta-se de um a outro lugar, deslizando sobre a superfície do solo, quase sem fadiga, como o pássaro no ar ou o peixe na água. Sendo mais depurada a matéria de que é formado o corpo, dispersa-se após a morte sem ser submetida à decomposição putrida. Ali não se conhece a maioria das molestias que nos afligem, sobretudo as que se originam dos excessos de todo gênero e da devastação das paixões. A alimentação está em relação com essa organização etérea, não seria suficientemente substancial para os nossos estômagos grosseiros, sendo a nossa por demais pesada para eles, compõem-se de frutos e plantas, de alguma sorte, aliás, a maior parte eles aurem no meio ambiente, cujas emanações nutritivas aspiram. A duração da vida é, proporcionalmente, muito maior que na Terra, a média equivale a cerca de 5 ou dos nossos séculos, o desenvolvimento é também muito mais rápido e a infância dura apenas alguns de nossos meses. Sob esse leve envoltório, os espíritos se desprendem facilmente e entram em comunicação recíproca apenas pelo pensamento, sem, todavia, excluir a linguagem articulada, para a maior parte deles. Também, a segunda vista é uma faculdade permanente, seu estado normal pode ser comparado ao de nossos sonâmbulos lúcidos, eis porque se nos manifestam mais facilmente do que os encarnados nos mundos mais grosseiros e mais materiais. A intuição que tem do seu futuro, a segurança dada por uma consciência isenta de remorsos fazem que a morte não lhe escoz nenhuma apreensão, veem-na chegar sem temor e como simples transformação. Os animais não estão excluídos desse estado progressivo, sem se aproximarem, contudo, daquele do homem, seu corpo, mais material, prende-se à Terra, como os nossos. Sua inteligência é mais desenvolvida que a dos nossos animais, a estrutura de seus membros presta-se a todas as exigências do trabalho, são encarregados da execução de obras manuais, são os serviçais e os operários, as ocupações dos homens são puramente intelectuais. Para os animais o homem é uma divindade tutelar que jamais abussa do poder para os oprimir. Quando se comunicam conosco, os espíritos que habitam Júpiter geralmente sentem prazer em descrever o seu planeta, ao se lhes pedir a razão, respondem que o fazem com o fito de nos inspirarem o amor do bem, com a esperança de lá chegarmos um dia. Foi com essa intenção que um deles, que viveu na Terra com o nome de Bernard Palissy, célebre oleiro do século XVI, ofereceu-se espontaneamente, sem que ninguém lhe o pedisse, para elaborar uma série de desenhos, tão notáveis por sua singularidade quanto pelo talento de execução, destinados a dar-nos a conhecer, até nos menores detalhes, esse mundo tão estranho e tão novo para nós. Alguns retratam personagens, animais, cenas da vida privada, os mais impressionantes, porém, são os que representam habitações, verdadeiras obras-primas de que coisa alguma na Terra nos poderia dar uma ideia, porque em nada se assemelham ao que conhecemos, é um gênero de arquitetura indescritível, tão original e, entretanto, tão harmoniosa, de uma ornamentação tão rica e tão graciosa que desafia a mais fecunda imaginação. O senhor Vitorin Sardu, jovem literato de nossas relações, cheio de talento e de futuro, mas de forma alguma desenhista, serviu-lhe de intermediário. Palisse prometeu-nos uma série de desenhos que, de certo modo, será a monografia ilustrada desse mundo maravilhoso. Esperamos que essa curiosa e interessante coletânea, sobre a qual voltaremos em artigo especial consagrado aos médios desenhistas, possa um dia ser liberada ao público. O planeta Júpiter, apesar do quadro sedutor que nos foi dado, não é, absolutamente, o mais perfeito dos mundos. Outros há, desconhecidos para nós, que lhes são muito superiores, do ponto de vista físico e moral, e cujos habitantes gozam de felicidade ainda mais perfeita, são a morada dos espíritos mais elevados, cujo etéreo envoltório nada mais tem das propriedades conhecidas da matéria. Já nos perguntaram diversas vezes se pensamos que a condição do homem terreno seria um obstáculo absoluto à sua passagem, sem intermediário, da Terra para Júpiter. A todas as perguntas que dizem respeito à doutrina espírita, jamais respondemos conforme nossas próprias ideias, contra as quais estamos sempre em guarda. Limitamo-nos a transmitir o ensino que nos é dado pelos espíritos, não os aceitando de forma leviana e com irrefletido entusiasmo. A pergunta acima respondemos claramente, porque tal é o sentido formal de nossas instruções e o resultado de nossas próprias observações, sim, deixando a Terra, pode o homem ir imediatamente a Júpiter, ou a outro mundo análogo, pois que não é o único dessa categoria. Pode-se ter certeza disso? Não? Contudo poderá ele ir, visto a ver na Terra, embora em pequeno número, espíritos muito bons e suficientemente desmaterializados para não se sentirem deslocados num mundo onde o mal não tem acesso. Não há certeza, porque o homem pode iludir-se sobre o seu mérito pessoal ou tem que cumprir, a lures, outra missão. Seguramente, os que podem esperar esse favor não são os egoístas, nem os ambiciosos, nem os avarentos, nem os ingratos, nem os ciumentos, nem os orgulhosos, nem os vaidosos, nem os hipócritas, nem os sensuais ou qualquer daqueles que se deixaram dominar pelo apego aos bens terrestres, A esses, a esses, serão necessárias, talvez, longas e rudes provas. Isso depende da sua vontade. Alô, meus queridos amigos, irmãos, boa noite. Estamos aqui em mais uma cesta de estudos e na noite de hoje, a noite de estudos Allan Kardec, vamos estudar a obra notável de Kardec, a Revue Espirit. Na noite de hoje, vamos estudar o ano de 1858, não é? Então, vamos iniciar nossa reunião elevando o pensamento a Deus. Então, pedimos nesse momento ao nosso Pai de bondade infinita, que nos ajude na travessia desta hora em que a terra está adoecida, vivendo uma pandemia virótica, e que possamos, logo mais lá na frente, voltarmos à normalidade, ao contato com os nossos irmãos. Mas, até lá, graças à misericórdia divina, temos aqui o sentimento de gratidão por oportunizar esse contato virtual, mas verdadeiro, e que possamos, na noite de estudos de hoje, estudarmos as belezas do planeta Júpiter. Um planeta elevado, mais elevado que a Terra, e conhecer um pouco das suas maravilhas, das suas mansões. Então, vamos iniciar a reunião da noite de hoje, pedindo permissão a Jesus, nosso Mestre e amigo. Bem, meus queridos amigos e irmãos, hoje vamos trazer aqui a Lemeison de Mosa, em Júpiter. Esse desenho eu notava, agora, com todo o comentário de Kardec, na Revista Espírita de 1858, só tem, meus queridos irmãos, que eu queria aqui, sempre, Kardec disse que o método que a gente tem que usar sempre, batido conhecido para o desconhecido. E a gente vai seguir muito isso, aliás, a gente segue muito isso, a gente segue absolutamente isso. Quem assiste os nossos estudos, então vejam bem, todos sabem aqui que Francisco de Assis, antes de se tornar o pai Francisco, o Francisco de Assis foi um jovem, Francisco Bernadone, e que ele tocava serestas na janela de Clarinha, mais tarde, Clarinha de Assis, então, que ele vestia sedas puras, era um jovem rico, filho de seu Pedro Bernadone, dona Pia Bernadone, um alto comerciante em Assis, e ele largou tudo. A gente conhece mais a segunda fase da vida do querido povereiro, o pobrezinho, o pobrezinho de Deus. Bem, o que é que eu quero trazer esse parágrafo? Que a espiritualidade maior, afirma, Humberto de Campos, que depois de Jesus, Francisco de Assis foi o maior símile que passou aqui na face da Terra. Símile de nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, uma cópia viva. E ele vivenciou, nos dias de Assis, o Evangelho praticado, a praxe do Evangelho, por segunda vez. Se Jesus viveu com aqueles pescadores humildes, na velha Galileia, o Francesco Bernadone vai viver a epopeia do Evangelho por segunda vez com jovens da classe média de Assis, da burguesia de Assis, seus amigos, teve aqueles que chegaram depois, mas a princípio, seus amigos, como Maceu, e renunciaram a tudo. mas o que é que eu quero dizer? Vejam bem, Paulo de Itaço, o grande rabino, defensor da lei e depois se converteu em um grande apóstolo do Espiritismo. De Saulo de Itaço, se transformou em Paulo. Francisco de Assis, o jovem rico da cidade de Assis, que depois viveu o Evangelho e renunciaram a tudo. vamos falar de Moza, que alguém pode pensar, como é que Moza, Bruno Tavares, mora e habita um planeta superior como Júpiter? Bem, vamos lá. A gente sabe que em determinados períodos aqui na Terra vem uma revoada em determinadas áreas, não é? Isso sempre foi assim. Então, vieram da antiguidade uma revoada de espíritos da engenharia, da arquitetura, fizeram aquelas obras notáveis, muitos com ajudas, dizem, e eu quero crer também, acredito, com a ajuda de irmãos de outra humanidade, porque quando você observa as construções de serviços, mas claro que tinha ali a colaboração da arquitetura também, terrena, da engenharia terrena. Houve, na Idade Média, é indubitavelmente uma revoada que veio no campo das artes. A gente vai falar daqui a pouquinho, não é? E, por exemplo, na América veio também uma revoada, uma constelação psicológica, aqueles grandes estudiosos que atestaram a reencarnação, como Edith Fiori, Helen Van Bach, Thelma Moss, Morris Nettleton, esse que deu origem à TVP, foi uma revoada de espíritos que vieram ali, mais tarde, o Brian Lais. Então, Edith Fiori, Helen Van Bach, Thelma Moss, Morris Nettleton, tantos e tantos que vieram trazer essa constelação psicológica, mergulhando nos acanos das vidas passadas. Mas, voltando à Idade Média, ali veio uma revoada, uma constelação que veio nas artes, da pintura, da literatura e da música. Da música vieram homens notáveis, como Beethoven, Chopin, Chopin, Bach. Agora, todos eles eram unânimes em afirmar que o Deus da música era Mozart. Então, vejam bem, agora, o que é que a gente sabe? Que Mozart chegou aqui na Terra com talento desde criança, já compunha, já compunha, né? quem conhece a vida de Moisés já teve um interesse e, mais tarde, jovem ainda, abalou os salões da Europa com a música divina e sublime. Agora, é verdade também, era um jovem que enveredou pela devassidão. Foi um devasso travesial de uma sexualidade totalmente destrambelhada, isso é verdade. Agora, a gente tem que entender que Mozart, como todos os outros que vieram naquela constelação da Idade Média no campo das artes, vieram de um plano superior e esse espírito quando vem aqui é como uma alta voltagem numa caixinha. Então, eles sentem realmente uma agonia imensa e esse anseio pelo belo, mas por esquecimento do passado, por serem espíritos ultra sensíveis, eu não estou justificando, por isso que eu vou colocar aqui, eles não conseguem dominar o Corte Céu e ao invés de elevarem com sua arte, eles chafurdam. Então, ele sofreu muito, desencarnar jovem, foi traído da semelhança de Jesus, guardadas as proporções, por Salieri, que o admirava muito. Salieri, eu acredito, que amava Moza, só que seu lado imperfeito roubava as composições de Moza como se fossem suas, as partituras, então Moza desencarna e a gente não sabe porque não vem alfarábio espírita nenhum, mas provavelmente essa vida de devastidão que levou Moza a desencarnar tão jovem, claro que levou ele no limiar do mundo invisível, depois do seu trespasso, há muitos anos de sofrimento nos umbrais. Isso é da lei, porque isso está nas obras notáveis, arrebatadoras de André Luiz, de Ivone do Amaral Pereira, do Divaldo Franco, sim, André Luiz anotava mostrando isso à vida no umbral, não é? Porque como diz Paulo, não é? Deus não se deixe escarnecer, aquilo que o homem plantar, ele mesmo haverá de colher. Então Moza passa esse período todo de sofrimento nos planos espirituais e o que é que vai acontecer? Depois, claro, como aconteceu com André Luiz, André Luiz foi oito anos veja bem, Moza pode ter sido um período assim ou menos, então ele foi alçado depois aos planos de refazimento e depois pela sua elevação, porque eles vieram realmente de um plano superior, então ele alçou definitivamente e foi para o planeta Júpiter. Meus queridos irmãos, ele foi alçado a um plano superior, então o que eu queria nesse primeiro momento da nossa reunião deixar retratado aqui para vocês é isto, lembrem-se de Paulo de Ocasio, gente, o Emmanuel disse que o Paulo foi o maior apóstolo da história do cristianismo e eu concordo mas foi também o maior assassino matou centenas de cristãos vejam bem Francisco Bernadone o pobrezinho de Deus o povereiro mas foi também aquele jovem seresteiro gostava de uma seresta de roupa de seda você fazia uma serenata à beira da janela da amada quem não gosta vestir roupas de seda você poder se apresentar melhor perante a sociedade seda mas ele larga tudo e aí que eu digo aí é para poucos que espírito maravilhoso por isso que a gente fica esperando que apareçam as gerações dos futuros Paulo dos futuros Francisco de Assis e Moza como Paulo foi um criminoso como Francisco de Assis teve a fase de uma fase de jovem rico o querido Moza teve essa fase aqui na terra tremenda do seu conflito de encontrar aqui a inveja o orgulho o egoísmo mas ele podia sobrelevar mas não ele sucumbiu a tudo isso mas então fica aqui diante do que eu quis expor acho que vocês me entenderam ele depois alçou de categoria foi para o plano espiritual e vive segundo as comunicações que os médios tiveram lá na sociedade ele vive no planeta Júpiter meus queridos irmãos pessoal no meu plano de tela temos o planeta Júpiter na parte escura do plano de tela da tela e um desenho que é uma psicopictografia da casa de Mozart em Júpiter que Kardec obteve de um de seus melhores médios um médio Vitório Sador um médio de psicopictografia que pintava não era escrever ele pintava e pintou está aqui é porque eu estou na frente tomando o desenho todo está aqui a casa de Mozart do Lemaison de Mozart no plano espiritual vocês já tem o violoncelo então tem violinos notas musicais então a beleza do grande músico que em Júpiter continua amante da música o Vitório Sador trata aqui a retrata num quadro fantástico Lemaison de Mozart e está aqui violinos violoncelos notas musicais uma casa linda florida então esse foi o quadro que o médio Vitório Sador recebeu isso até essa aqui o princípio da pluralidade dos mundos habitados vamos lá para a revista espírita de 1858 quando Kardec vai abordar essa questão impressionante quero que vocês me acompanhem pessoal nunca eu faço uma leitura apenas é uma leitura comentada né eu dou uma ênfase na leitura mas a ênfase maior é no comentário claro né então vejam bem vamos lá observações a propósito dos desenhos de Júpiter de agosto de 1858 conforme havíamos anunciado o desenho de uma habitação de Júpiter executado e gravado pelo senhor Victorio Sardor como médium vejam bem Victorio Sardor um grande médium de psicopictografia é só essa faculdade ao longo do movimento espírita internacional e nacional apareceram médiums claro que haveriam na sociedade parisiana esses espíritos no caso aqui o Victorio Sardor seja qual for sobre a autenticidade dessas descrições a opinião dos que nos poderiam acusar de nos ocuparmos do que acontece nos mundos desconhecidos seja qual for a opinião daqueles que queriam acusar Kardec de se ocupar com o que acontece nos mundos desconhecidos quando há tanto o que fazer na terra a gente ouve muitas essas coisas ouve muitas essas coisas por exemplo Kardec apareceu aí comprovadamente que Kardec tinha uma filha aí tem pessoas que dizem se está comprovado se é verdade aí tem que saber que diferença faz isso para a doutrina e para o movimento não faz um acontecimento histórico disso Kardec tinha uma filha adotiva que a gente conflavia uma verdade uma coisa linda Kardec como pai outra coisa a gente aprendeu nos filmes erradamente o filme cai recente todo errado tem que ser refeito veja o valor dos documentos que surgem que as irmãs Budan Júlia e Carolina eram na menininhas de 11 12 13 anos Júlia tinha 28 Carolina tinha 32 os documentos da testa em 1877 acabou com aquilo ah mas isso vai mudar o que completamente completamente também não aceitava seres vizinhos embebes na concepção da doutrina vejam bem não aceitava qualquer santo espírita sempre espera o jovem amadurecer para começar a trabalhar na mediunidade não mas Kardec era diferente era diferente mas por ser diferente era mais responsável ainda que os dirigentes os dirigentes até com amor viu com amor então vejam bem então dizem isso a mesma coisa aqui né quando há tanto o que fazer na terra por que se ocupar disso essas questões mudam o que vão influenciar o que puxa vida é um princípio básico do espiritismo os mundos habitados e vai mudar o que muda completamente comprova é uma carta vejam bem a tinta uma cartografia como tem a Diegoína ali sim uma cartografia porque é de um plano maior mas aqui retrata um quadro de uma residência no planeta Júpita né quando há tanto o que fazer na terra rogamos aos nossos leitores diz Kardec não perderem de vista que o nosso objetivo como indica o subtítulo é antes de tudo o estudo dos fenômenos nada devendo ser negligenciado estou com Kardec quando eu digo filha de Kardec faz parte da história vamos explorar isso a idade das meninas mudam faz parte da história Kardec é formidável vejam bem nada devendo portanto ser negligenciado nada absolutamente nada nada ora como fato da manifestação esses desenhos são incontestavelmente os mais notáveis os mais notáveis desenhou pintou e Kardec colocou o retrato o quadro principal os mais notáveis e consideramos que o autor não sabe desenhar nem gravar meu Deus do céu Victorio Sardor o médium psicopictógrafo não sabia nem desenhar nem gravar na sua vida normal vejam bem que fenômeno que atesta olha aí se é os mundos habitados agora o outro princípio da comunicabilidade dos espíritos tá o médium em transe consegue fazer isso secundado pelos espíritos agora na vigília ele não consegue no estado de consciência lucido ele não consegue no estado alterado de consciência ele consegue o autor não sabe desenhar nem gravar e que o desenho foi por ele gravado em água forte sem modelo nem ensaio prévio em nove horas não teve modelo nada para ele ver sem ensaio prévio ele foi pintando durante nove horas meus irmãos nove horas pintando são oito e pouca da noite agora né então vocês imaginam a gente começar uma pintura dessa e até cinco horas da manhã nove horas o Victorio Sardor pintando supondo que esse desenho seja uma fantasia do espírito que o trazou espírito que vê através do Victorio Sardor né e trazou isso o simples fato de sua execução não seria um fenômeno menos digno de atenção Kardec formidável né alguns podem ser isso não é fantasia do espírito não se fosse fantasia né o simples fato de sua execução seria um fenômeno extraordinário né extraordinário você dizer olha Chico Xavier que não tudo não era psicografia não a letra que ele imitava o fenômeno é mais extraordinário ainda pra mim né o Chico não era um prestidigitador então se não era o espírito o que era aquilo é inexplicável não é extraordinário Kardec como Frank Kardec fecha que lucidez Kardec é um gênio mesmo né cabe a nossa coletânea torná-lo conhecido bem como a descrição que dele nos deram os espíritos não para satisfazer a vã curiosidade das pessoas fúteis mas como objeto de estudo para que para quantos desejarem aprofundar em todos os mistérios da ciência espírita então Kardec diz que torná-lo conhecido esse desenho não para satisfazer a vã curiosidade das pessoas fúteis as pessoas fúteis da época de Kardec eram mais elevadas né porque hoje em dia as pessoas fúteis vão se preocupar com o desenho da casa de Moza em Júpiter a gente vive uma sociedade que infelizmente as pessoas estão se tornando profundas em assuntos superficiais e superficiais em assuntos profundos então na época de Kardec as pessoas fúteis se preocupariam com esse desenho hoje as pessoas fúteis não se preocupam uma sociedade imbecilizada idiotizada por uma mídia que não traz absolutamente nada de bom absolutamente nada de bom por isso que aqueles eu me incluo eu não vejo eu vejo e vou lhe dizer uma coisa você na TV fechada a coisa está chegando também TV fechada perdendo qualidade então é uma coisa triste as pessoas fúteis hoje se preocupar com esse desenho se preocupar com espiritualidade com conceito desse ler uma obra como essa sentar ter uma hora por dia para ler no final da noite não ler agora sabem de tudo né levanta o dedinho opinam sobre tudo quando não sabem de nada patadão e criticam até Kardec criticam Kardec então veja bem um correria e erro quem acreditasse que fazemos da revelação dos mundos desconhecidos objeto capital da doutrina julgamos útil como complemento do estudo não é o capital a coisa é capital que é elevação moral e espiritual mas Kardec julga útil como complemento do estudo complemento aquilo ali vai secundar vai fortalecer mais ainda não é? como Kardec é fantástico meu Deus como Kardec minha reverência a ti Kardec como Kardec é diferente meu Deus do céu não para nós o essencial será sempre o ensino moral de sorte que procuramos nas comunicações do alentumo aquilo que possa esclarecer a humanidade e conduzir ao bem o único meio de assegurar a felicidade neste e no outro mundo o essencial será sempre o ensino moral de sorte que procuramos nas comunicações do alentumo sobre tudo aquilo que possa esclarecer a humanidade e conduzir ao bem pessoal que o homem se melhore se reforme que ele vai merecer uma reencarnação num planeta abençoado desse nos páramos espirituais meu Deus então quantas ilhas mansões casarões quantos lares a nos esperarem espraiados nas ilhas do infinito o mesmo Jesus então o assunto desse mesmo complementar o pessoal volta a dizer como eu falei essa semana na questão do médium Mirabelli eu gravei em algum lugar do jardim sobre o médium Mirabelli eu digo não há um fenômeno de efeito físico onde não tem seu bojo o fator moral imagina um fenômeno artístico de pintura mediúnica pessoal na fenomenologia espírita não há um fenômeno em campo nenhum que não tenha no seu bojo o fator moral ali preponderante o tempo todo vejam bem não se poderia dizer o mesmo dos astrônomos dos astrônomos que igualmente sondam o espaço e perguntar qual seria a utilidade para o bem da humanidade saberem calcular com precisão a parábola de um astro invisível Kardec agora fecha se assim do mesmo jeito iriam dos astrônomos que importância tem para a nossa vida calcular a parábola que faz um astro celeste que importância isso tem para a vida todo dia para a ciência da astronomia para a ciência espírita da mesma forma que importância isso tem a mesma da parábola dos astrônomos que o astro descreve como Kardec Kardec sou apaixonado por isso está aí um homem de quem eu sou apaixonado amo de paixão Kardec então nem todas as ciências tem interesse eminentemente prático entretanto ninguém ocorre tratá-las com desdém nem todas as ciências tem interesse prático para a nossa vida cotidiana não sabe que aquilo ali tem uma utilidade maior que abarca até o futuro porque tudo que amplia o ciclo das ideias contribui para o progresso eita Kardec olha ali a viseira que a gente bota as jujeirinhas eu não olho para um lado não olho para o outro só olho para a frente para o fundamental isso aí é fundamentalismo isso aí é bizonho Kardec tudo que amplia sai da viseira tira a viseira e você enxerga completo tudo que amplia o ciclo das ideias contribui para o progresso dá-se o mesmo com as comunicações espíritas ainda que escape o ciclo acanhado da nossa personalidade dá-se o mesmo ainda que escape o ciclo acanhado da nossa personalidade do nosso ramejão do nosso cotidiano do nosso dia a dia mas isso abre os escaneiros do universo as nossas moradas futuras como Júpiter olha que planeta lindo grandão imenso um planeta superior de uma categoria superior aí eu não vou poder deixar de tocar em outro assunto aqui também que eu acho de importância imensa nesses dias e vocês vão ver o que Kardec vai colocar aqui é só uma comunicação dessa a doutrina que Kardec recebeu estava ligada ali vejam bem passado presente e futuro da humanidade o que Kardec vai falar dessa maçã de Moza olha o que acontece no movimento espírita hoje tem uns fundamentalistas um talibanato kardeciano aqueles caras que não entendem Kardec não compreendem Kardec botam Viseira e ficam se auto entutilando de defensores de Kardec fora de Kardec nada aí criticam Viseira de Menezes criticam André Luiz criticam Emmanuel então vejam bem não precisamos não precisamos de nada só Kardec e as vezes eles nem notam e são de tanto orgulho que eles sem notarem vão terminar querendo revisar o próprio Kardec revisar Kardec como tem uns que dizem por aí que o Evangelho segundo Espiritismo foi uma concessão de Kardec ao catolicismo vejam que incongruência são os revisores de Kardec querem ser maiores que Kardec então vejam bem o que acontece lá na sociedade parisense e seus espíritos o nosso querido Kardec recebeu uma psicopitografia o princípio de que existem residências no plano espiritual você vai dar uma chancela um carimbo das coisas inatacáveis a obra maravilhosa de André Luiz segundo o Hernando Embaragia Andrade ser estudado nas maiores universidades do mundo meus queridos irmãos o movimento espírita que fica com a cabeça em bachinaria rodando 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 ciscando 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 meu Deus vamos abrir ampliar a visão claro a gente ao longo de estou envelhecendo aqui na carne mas desde jovem estou envelhecendo na nossa casa dos unidos querida a gente sempre nunca gostava de novidades as cromoterapias da vida as apometrias colocar reiki em casa espírita agora porém uma coisa são essas práticas estranhas agora as práticas vejam bem o conhecimento complementar é isso que eu faço ideia Emmanuel André Luiz olha o que Kardec disse vem como complemento alarga o campo das ideias ajuda o progresso a obra de André Luiz é assim então vamos ver agora a opinião de Kardec uma opinião sorsata uma opinião maravilhosa sobre as habitações do planeta Júlio porque ele fica aqui vejam bem a imortalidade da alma confirmada os espíritos estão vendo isso a pluralidade dos mundos habitados vejam bem trazendo uma residência do planeta Júlio reencarnação o querido Mozart reencarnou aqui na Terra hoje se encontra no planeta Júlio então vejam bem então a existência de Deus como pai o provedor de tudo isso desses mundos amante cheias e aí vem a comunicabilidade trazendo essas habitações os espíritos se comunicando olha nesse retrato da Lé Maison de Mozart todos os cinco princípios todos os princípios espíritas enfechados no estudo da noite isso pra mim é uma maravilha uma maravilha então vamos lá vamos ver o que Kardec nos coloca aqui habitações do planeta Júlio se é um fato que gera perplexidade em certas pessoas convencida da existência dos espíritos é seguramente a existência de habitações em suas cidades tal como ocorre entre nós é só Kardec revista espírita vocês vão pegar e ler o texto depois eu estou lendo ipsas literis ao pé da letra o que Kardec diz aqui se há um fato que gera perplexidade em certas pessoas convencida da existência dos espíritos é seguramente a existência de habitações em suas cidades habitações em cidades uma vida cidadina Kardec aponta como André Luiz já ia falar na cidade de nosso mar e vem dizer que tem tantas outras Kardec disse antes aí a gente vê aí no Youtube esses criminosozinhos de lesa doutrina aí dizer que cidade no plano espiritual precisa ler Kardec quem precisa ler Kardec é tu o condenado condenado a ignorância quem precisa ler Kardec é tu olha o que Kardec diz aqui seguramento de habitações em suas cidades tal como ocorre entre nós e não me pouparam de críticas como criticaram a obra de André Luiz mas já lá Kardec sofreu críticas também que a gente não sabe a gente pensa que Kardec lá viveu numa maré mansa que coisa nenhuma se o Cristo não viveu como é que Kardec ia viver não é não me pouparam de críticas casas de espíritos em Júpiter que gozação disse era Kardec Kardec era paciente né mas que seja nada tem a ver com isso Kardec disse que a entrada dos espíritos eu não criei teoria nenhuma nada tem a ver com isso se aqui não encontra na verossimilhança das explicações uma prova suficiente de sua veracidade se não se surpreende com a perfeita concordância das revelações espíritas eu ensino concordante coletivo e concordante dos espíritos eles afirmam isso tanto que André Luiz reafirmar futuramente com os dados mais positivos da ciência astronômica numa palavra se não vê se não há uma mistificação nos detalhes que se seguem no desenho que acompanha eu convido peçam explicação aos espíritos vocês não são espíritas e duvidando disso eu não pedi explicação aos espíritos superiores é que nessa história existe uma lei de causa e efeito existe a expiação isso não pode existir eu digo não peça explicação a mim peça explicação a Deus peça explicação a ele não a mim e ainda bem que ele não pediu explicação a vocês vocês aí os reformadores de de Kardec então vejam bem eu convido a pedir explicação aos espíritos de quem são apenas o instrumento e o eco fiel Kardec diz que a sua sociedade ali recebendo as comunicações é o instrumento e o eco fiel Kardec é fiel às informações espíritas mas não é o autor peça explicação a eles que traz os princípios Kardec fez como eu amo Allan Kardec o Kardec Kardec emociona realmente que se evoque Alice ou Mozart ou outro habitante desse mundo bem-aventurado espíritos que vivem nesses mundos habitados elevados que interroguem a eles que minhas afirmações sejam controladas pelas suas que enfim discutam com eles os espíritos superiores oh Kardec que maravilha quanto a mim apresenta o que me foi dado e o que me foi dito a mim cabe apresentar o que me foi dado pelas inteligências elevadas e o que me foi dito por elas Kardec meu Deus por isso que eu amo Jesus absolutamente acima de tudo mas eu amo Allan Kardec como eu amo Kardec meus queridos irmãos novamente para vocês está aí na minha tela o planeta Júpiter vamos almejar uma internação daqui a 973 internações a gente vai para Júpiter e não a gente está almejando é ficar na Terra no período de regeneração Júpiter os milênios nos favorecerão um dia habitado então veja bem e o desenho que é esse aqui novamente para vocês aí olha lá olha aqui o o o violoncelo está vendo aqui o violoncelo os violinos as notas musicais as cores essa fachada da casa do monstro que ainda recebido por um dos melhores médios de Kardec o senhor Vitório Sardor e contribui a esses médios eram os espíritos também mas tudo é maravilhoso né pessoal a gente iniciou a nossa reunião de hoje o ensinamento sobre o planeta Júpiter e eu quero encerrar aqui uma bela composição de Mojo por isso que depois a pressa não saiam para ficar nessa vibração não deixem o vídeo pouquinho tempo é um momentozinho para a gente mergulhar nessa atmosfera psicosfera da música sublime de Mojo que imaginar Mojo hoje depois de tanto sofrimento tantos equívocos dele também mas ele se reerreu hoje veio para a dimensão de onde ele um dia provenho né veio aqui na terra então meus queridos amigos eu vou fazer a prece final mas no depois da prece eu tenho outro convite para fazer para vocês né então vamos encerrar com a prece agradecendo ao nosso pai de bondade infinita por esses linhos essas ilhas os planetas do universo porque um dia Senhor Jesus naquele finalzinho de tarde no mar da Galileia com a brisa soprando em teus cabelos já anoitecendo olhavas as primeiras estrelas que surgiam na um bela azul e emocionado dizia Jesus há muitas moradas na casa de meu pai eu tenho outras ovelhas que não são desse apreço e hoje nesta noite vimos uma dessas muitas moradas o planeta Júpiter e algo sobre outras ovelhas mais particularmente uma ovelha que faz parte de outra triste o espírito Mosa que hoje habita no planeta Júpiter isso tudo é muito bonito Jesus e agradecemos a comprovação dos mundos habitados desses casarões universais e nossa gratidão por estarmos aqui nesse casarão universal chamado terra espiando o passado sim mas construindo um futuro um futuro melhor e mais feliz para melhorarmos a nossa terra bendita e tão querida e merecermos um dia nessa escalonada infinita conhecer outras paragens outros habitats mas sempre celebrando o amor universal o amor de Deus por seus filhos em qualquer ponto e recanto do universo pedindo permissão a ti Jesus e cerramos a nossa reunião da noite de Deus meus irmãos deixa eu respirar o momento depressa é sempre um momento de emoção pessoal um convite para vocês amanhã no meu canal oito da noite sempre um encontro marcado já pessoal a gente fixou bem sábado oito da noite sempre entrevista boa com a personalidade espírita e outra coisa não temos compromisso aqui de trazer somente personalidade famosa do Brasil agora a gente conversa com os irmãos de outra coisa não vamos colocar como a gente faz costuma fazer nesses irmãos que estão mais na notoriedade colocar o selo de famosos isso não essa pessoa é seríssima não teve nenhum que eu trouxe aqui no canal famoso ou não que não fossem pessoas seríssimas de uma moral inibada e de uma ética na condução das coisas da doutrina nenhuma mas não é só os irmãos que estão na notoriedade amanhã a gente vai trazer aqui uma irmã ela é até conhecida aqui em Pernambuco uma baluarte do espiritismo em terras maurícias pessoal terras maurícias quem não sabe é por causa de maurício de Nassau ok aquele príncipe holandês maravilhoso que trouxe tanta coisa boa aqui né então uma baluarte de terras maurícias só que ela no bate-papo comigo amanhã vejam bem vai trazer fatos que muita gente jamais ouve na década de 60 final da década de 60 de 68 a 70 Ivanira fez parte do movimento espírita do estado da Guanabara no Rio de Janeiro e ali ela conheceu muita gente do Instituto de Cultura Espírita dos estudiosos já imaginam né pessoal que penetrou mais na doutrina sabe o que significa o Instituto de Cultura Espírita do Brasil então imaginem de quem Dona Ivanira vai falar imperdível e Dona Ivanira é aquela luz aquela alegria olha eu reputo essa entrevista de Dona Ivanira no mesmo patamar daquela de Luísa Pires a filha do Eculano porque ela é um espírito da estirpe do naipe da luz de uma Luísa Pires vocês vão ver que mulher maravilhosa Ivanira Miranda e outra coisa uma mulher que vai contar fatos da nossa casa dos humildes minha casa espírita raiz amada e querida que pouca gente sabe vocês eram a luta para surgir na terra a casa dos humildes então convido todos vocês amanhã a gente vai ficar muito feliz será um prazer imenso me recebê-lo já para esse bate-papo com Dona Ivanira eu lamento tanto de pessoas como Paulo Coimbra Caetano Coimbra Luís Coimbra Filho Dona Niná então tantos irmãos que desencarnaram Rubem Alves Fernandinho Dona Cel Blandina Filipina as pessoas nem fita cassete se preocupavam de gravar você já pensou tudo bem que essa coisa de internet youtube a gente tem hoje mas todo mundo podia ir com uma câmera comprar e gravar fazer uma entrevista ninguém se preocupava às vezes até pessoas da família dessas pessoas não te preocuparam em gravar como documento mas hoje isso fica facilitado agora vejam bem os jovens estão aí o momento é deles o velho está aí deixando herança preciso ouvi-los porque a vida é um fogo que é pouco eu estou me considerando velho já daqui a pouco não estou mais aqui a gente precisa ouvir esses ativos vivos para deixarem para nós algo do caminho percorrido ok bem meus queridos amigos e irmãos deixo vocês agora com essa composição linda de Mojo encerrando a nossa reunião semana que vem estaremos aqui com a noite de estudo de bezerra de Menezes pessoal é isso paz e bem que Jesus amanheça em nossos corações ouça essa composição linda de Mojo um beijo na alma de Mojo de Mojo de Mojo A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL